Fala galerinha, aqui Leandro do grupo KPN. E Léo do KPN também. Estamos aqui então com o nosso primeiro vídeo da saga. Conta aí Léo. Saga Estúdio do Léo. Olha só, essa vai dar o que falar. E essa tem muita coisa pra rolar. Olha, hoje nós estamos exaustos aqui, porque em paralelo a isso já está acontecendo. Senão fica muito defasagem um vídeo do outro. Então nós começamos a juntar o material pra começar a ter uma sequência mais ou menos. Já estamos há algum tempo trabalhando nisso. É uma sequência não tão demorada, que às vezes acontece aqui no canal do KPN. O vídeo é toda sexta-feira e daqui a 30 dias não ganha nada ainda. Eu acho que é toda sexta-feira, uma vez por ano. Mais ou menos isso. Não ficou bem claro isso. Mas enfim, por que foi volado esse Estúdio do Léo? O que vai acontecer? Então, lá na minha casa, tem um espaço muito grande pra ser utilizado embaixo na garagem, que a gente chama singelamente de porão, pra quem conhece essa palavra. Então, e estava lá, morto. Um espaço morto, que tinha muita bagunça. E a gente não mexia até por alguns motivos particulares, familiares. E aconteceram muitas coisas na minha família e tal. E eu olhava aqui o Léo e dizia, mas tem que fazer alguma coisa com isso. Não dá pra deixar desse jeito, tem que mexer, tem que fazer alguma coisa. E nesse meio tempo eu pensei, eu vou limpar esse espaço. E vou fazer um espaço que dê pra sentar, conversar, fazer alguma coisa, usar esse espaço. Então, e nesse meio tempo também eu voltei pro grupo cá pra nós. E aí a gente começou a conversar, eu e o Leandro. Várias ideias, muitas conversas aí. Muitas conversas, noites em claro, conversando sobre áudios. É, a ansiedade, né? É de noite, não conseguia pegar no sono. No dia seguinte, ia zumbizão, trampar. É isso aí. E aí, enfim, chegamos ao ponto de fazer algo nesse intuito. Estúdio, mas não é um estúdio também, né? É, a prova assim já era entre nós aqui. Isso, é um carinho que a gente tem pra falar. Pra quem não viu, também vou deixar aqui no CAD, né? Tem o estúdio 1, que seria lá na minha casa. Que é nesse sentido, é um home studio, galera. Não é algo profissional, entendeu? É algo que ajuda a agregar o nosso trabalho aí. Pra ensaiar, pra lá fazer uma gravação. Fazer uma reunião, ensaio também. E aí, para lá, isso vai ter o do Léo. Então, dá pra juntar a galera lá na casa dele. Fazer o mesmo esquema, entendeu? Isso, mesma coisa. Só que não é como a gente falou agora. Não é um estúdio, né? É mais pra se reunir, fazer ensaio. Vai ter outras coisas lá também que a gente vai utilizar, né? Playlists lá também que a gente vai fazer. É, estamos pensando numa playlist específica que vai ser lá. Isso, vai ser exatamente lá. Vai ser focada lá. E também facilitar, né? Às vezes, a pessoa tá com o tempo menos propício, né? Então, ah, pra facilitar, vai ser no estúdio do Léo. Porque o do Léo vai chegar atrás lá. Isso. Facilita nós chegar lá nele, né? Então, devolta depois aqui, né? No da minha casa, enfim. Então, acaba facilitando aí o dia a dia, né? Pra nós aí se organizar, né? E porque, né? Um grupo aí é mais que uma pessoa. Então, complica ali, às vezes, na logística, né? Até em questão de shows. Como a minha casa é um pouquinho mais próxima do centro. Às vezes, se a galera quiser ficar lá antes do show. Tem um monte de coisa que dá pra ser feita, né? É. Tirar aquele lonquinho, né? Pra conseguir depois chegar. E tem espaço. Chegar pleno aí pro show, né? É bom, é bom. Então, o intuito desse vídeo é falar, explicar. Então, é isso aí. Estúdio do Léo vai ser algo pra fazer vídeo, pra conversar, pra reunião, pra ensaio. E com um espaço muito amplo, né? Com certeza. E ainda mais, né? Aos poucos vai evoluindo, né? Esse espaço aí, que nem aconteceu comigo no meu estúdio, vamos dizer. O início lá era bem rústico. Praticamente, não tinha nada, né? E fazíamos ensaio lá. E depois entrou também outro lugar que temos aqui pra ensaiar também. Que acabou facilitando outras coisas, né? Estamos usando espaço, não sei até quanto tempo, mas vamos aproveitar ele com... Inclusive, estamos nele, né? Estamos nele. Pra fazer vídeos também. O espaço aqui é maior ainda, né? E outro ponto que beneficia esse lugar é a questão do... Não é tão calor quanto o outro lá. A laje é em cima, né? Então, no verão, né? Eu lembro que, meu Deus do céu, nós botávamos até um ventiladorzinho, mas aqui não já dava nada. Era oito neguinhos lá, batendo... Saiu a lavada lá, não tem? Virava uma sauna, né? Uma sauna, literalmente. Aqui tem mais espaço, é bem... É, mais arejado. Então, facilita muito, né? E outro aqui, pra fazer gravação, lá não tinha tanta distância, né? Pra quando precisar botar uma câmera, então isso aqui tem o que o outro não tem, entendeu? Mas lá ajuda pra outras coisas, então... É, o foco de lá é outro. É, é outro. Então, nós estamos se beneficiando ao máximo até que isso tá paralelo ao qual pra nós, né? E lá no Léo também tem um espaço bacana, então vai ter outros pontos positivos lá que vamos tentar explorar ao máximo, né, Leonardo? É, e vocês também vão ver muito sacrifício e suor nesses... Nessa playlist, nessa saga aí, porque a gente, quando chegou lá, não tinha tanta coisa, né? É, é... Parecia. Parecia, né? E espero que vocês acompanhem e também veem que nós, né, aprendendo, né, a lidar com essas coisas diferentes, né? Explorando outras coisas, começando outros trabalhos paralelos, porque além da música, né? Exatamente. Não dá pra tocar só, dá pra fazer música de outras formas. Então, nós estamos explorando dessa maneira. E ainda, na ideia do Capra Noss, né, que é a proposta do Capra Noss, que é registrar o quanto mais o nosso trabalho aqui como grupo KPN, né? É, até... Bastidores, enfim, tudo que acontece, né? Até em dizer assim pra mim, pessoalmente, e pra minha família que vai assistir também essa playlist, essa saga, ver como é que tava pro que vai virar, né? Porque era uma verdadeira bagunça. E aí... Imagina. Imagina, só um pouquinho, mas vocês vão ver, né? E vai se transformar num lugar que eu posso reunir minha família também, quando eu quiser. Com certeza. Então, é um lugar assim que vai... Tava morto, tava parado, e que vai ser utilizado, vai ter vida lá. A gente vai fazer uma padel, né, eu e o Leandro. Exatamente, né? E outra que ainda fica o registro, né, do jeito... Do como estava pro atual. Coisa que se eu tivesse, na época que comecei a fazer no meu estúdio... Pois é, né? Se eu soubesse lidar com o YouTube, gravar a vida e tal, eu gostaria de ter esse registro pra lembrar, olha, nossa, tava assim, né? É mais fácil de acessar. Às vezes o pessoal também, eu lembro que eu também, às vezes, colocava fotos, né? Do antes e depois de alguma coisa. Mas até a tosse, né? Nem vai mais, né? E no YouTube, não, tu já vê isso, né? Fluindo, né? Através de um vídeo, então, é muito mais legal, muito mais prazeroso ter esse registro em vídeo organizado, né? Isso aí. Pra usufruir futuramente, né? É, e como a gente já falou no começo do vídeo, a gente já tá meio que em cima fazendo as coisas acontecerem pra conseguir postar logo pra vocês, a gente pode dizer que tá muito legal, né? Não, o gravar, galera, como um dos vídeos primórdios de educar pra nós, é um bem-estar assim, que não separa assim do fervo do dia-a-dia, sabe? Da rotina cansativa e dá um gás a mais, dá um gás a mais, né? Então, esse estúdio do Léo aí, olha, tá dando entre nós aí muitas alegrias aí pra contagiar legal, sabe? Ah, e vai, acho que vocês vão gostar bastante, vai ter uns tópicos aí, surpresas. De detalhe, galera, queremos interação, comentário, curtida, compartilhamento, pra quê? Pra nós fazer mais, né, galera? E assim, eu tenho certeza, assim, absoluta, que tem muita gente que tem um lugarzinho meio estocando coisa lá também. Quem achar que tá ali, ó, bá, é a mesma coisa que eu tenho, bó, bó, pode pôr nos comentários, comenta a tua opinião, vai comprando os vídeos aí e vai dizendo, olha, ó, tá parecido, ó, tá pior que ela em casa. Tá pior que ela em casa, bá, achei uma coisa que eu tinha também, que nós vamos mostrar bastante coisa antiga também que tem lá dentro, bá, minha avó tinha uma coisa assim e tal, pode comentar, a gente quer interação, essa série é um pontapé. Vai ser a primeira, né? A primeira foi pontapé das outras que a gente pode fazer, e já tem planejamento disso também, mas essa aí é o pontapé pra gente começar a fazer várias séries que, olha, sem dúvida nenhuma, é muito bom de fazer. É, e pra isso funcionar tem que ter você aí do outro lado da telinha ali, fazendo a sua parte, né? Faz a sua parte. Então é isso aí, né, Léo, né? Vamos mais dar um spoiler aí. Não, porque vocês vão me curtir muito, olha. Fiquem ligados aí, já deixa o balangodango ali acionado, se inscreve também. Isso aí. Compartilha. Exato. E aí, se inscreve no canal, como o Leandro falou, não deixa de interagir, que isso é muito bom e fortalece pra gente também. E vê que vocês estão gostando, olha, vai dar um up pra gente fazer mais e mais coisas assim. É isso aí, então. Chega com nós, que é capena, e vem com nós, hein? Valeu e tchau! E aí, tchau!